A gente já ouviu falar e a gente já comentou aqui no Morning Crypto sobre os golpes que acontecem nos ATMs, né? E esses golpes normalmente miram muito velhinho, né? Vai fazer saque no caixa eletrônico, vai fazer depósito no caixa eletrônico e o pessoal tá fazendo o mesmo tipo de golpe com ATM de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Onde, né, no Brasil diminuiu muito o número de ATMs, mas nos Estados Unidos aumentou. Tem um número muito grande lá. E aí a polícia conseguiu interceptar um scam que estava acontecendo em andamento. A senhorinha estava no ATM para fazer o depósito e solicitar o saque em Bitcoins para o wallet do Scammer. E a polícia conseguiu parar a velhinha no ATM. Eles estavam investigando. Mano, aí vai falar que os caras não têm informação, né? Eles estavam investigando e durante o ato, eles conseguiram o ato de depositar o dinheiro no ATM para sacar a criptomoeda para o policial... Não para o policial, desculpa aí, seu polícia, não me prende, não. Para o criminoso, para o criminoso. E aí os policiais conseguiram intervir, interceptar e não permitir que a velhinha pagasse. Ela já havia depositado 23.900 dólares no ATM e mandado em Bitcoin para o criminoso. Qual que foi o valor que ela estava depositando aqui? Ela estava depositando 40 mil. O cara enganou a senhorinha. Ela foi lá, sacou 40 mil no banco Chase e foi depositar no ATM. Neste momento, a polícia interviu e não permitiu que ela fizesse o depósito, né? E conseguiram falar para a senhorinha que ela estava passando por um golpe. Os caras não perdem oportunidade, mano. E acho que, pô, mano, golpe em velhinho. Assim, o maluco tem que arder na mármore do inferno muito forte, tá ligado? Quando eu falo que velho tinha que ter intranete só para velho. Não, não é por aí, pô. Não é por aí. Pois é. Não, e ela já tinha feito 23K. Quase 24K. Ela já tinha feito quase 24K. Ela já tinha sacado 23.900. Já tinha mandado para o cara. Aí a polícia parou ela depois de ela sacar mais 40K. Foi lá no caixa do banco, sacou 40 mil dólar. E ela estava depositando no ATM de Bitcoin para o criminoso. Então, tomem cuidado, galera. Qualquer um que chegar para vocês, ou deposita, manda para mim, é em criptomoeda. Ou então, assim, aquela coisa que normalmente acontece, né? Você recebe uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram e fala, ó, eu estou passando aqui um perrengue, aqui estou em tal lugar. Cara, estou sem acesso aos meus cartões. Não sei se a sua nada. Me manda um dinheiro aí. Pois é. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado, hein? Avisem a família. Tenham sempre um segundo canal de comunicação com os membros da família. Um segundo canal de comunicação para autenticar, para confirmar o que está acontecendo. Não tenha somente um canal de comunicação. Presta atenção. Mesmo que a pessoa não utilize um segundo aplicativo, por exemplo, instala um signal no celular dos seus pais, tá? Instala um signal no celular dos seus pais e deixa lá instalado, tá? Qualquer coisa que acontecer, fala para chamar por esse aplicativo. Uh, continua usando o WhatsApp. Quer usar o WhatsApp lá? Grupo de família, né? Grupo de família. É, dá aquele grupo do bom dia, né? Aquele grupo que todo mundo entra e dá bom dia lá o tempo todo. Não tem problema. Mas, mas, deixa o segundo canal de comunicação aberto com a família, tá? Um canal que não é divulgado, assim. Um canal que, cara, aqui não é comum, né? Então por quê? Porque o WhatsApp, o cara vai lá e faz sim swap, dá o golpe lá, controla o número do celular da pessoa, manda mensagem para o número do celular da pessoa, né? Aí manda SMS, aí a pessoa acredita porque não, não é o WhatsApp, é o SMS e tal. Então, deixa um segundo canal seguro de comunicação. Caso você receba ou seus familiares recebam uma mensagem estranha, fala assim, pô, tem um comportamento esquisito aqui, mano. Chama pelo segundo canal, vai lá, chama, treina, mostra como que funciona. Fala, ó, se esse é uma mensagem estranha, quiser falar comigo, se for coisa urgente, manda por esse app aqui. Galeguito, obrigado pelo follow, tamo junto, seja muito bem-vindo. Então manda lá pelo segundo canal e não treina a família, né? É uma coisa, cara, conscientização é uma parada que você tem que falar sobre. Tem que falar sobre, tem que falar sobre os golpes que estão acontecendo, sobre os riscos, né? Agora com deepfake de voz e de imagem, de vídeo, qualquer um pode ser qualquer um. Qualquer um, eu posso ser o Bitburger, né? Bitburger pode ser eu e vocês não sabem, não vão saber, né? É, até o Flipper Zero envia SMS, né? Pois é, mano, pois é. Então fica esperto aí, fala com a família porque, mano, é muito fácil, muito fácil. E os caras são safados, os caras vão atrás dos nossos pais, do vovô, da vovó aí, pra sacanear, pra sacanear. Então, nunca é demais, né? Um segundo canal de comunicação com a família aí pode ajudar a salvar aí a poupança da família, né? Porque senão os caras não têm escrúpulos, não. Eu falo, velho, esses caras têm que, sei lá, mano, sei lá, tem que fazer, tem que mandar eles e fazer o real, né? Não filme, não ficção, fazer o filme do Mel Gibson lá, do Jesus lá. Tem que ser ele. Mas real, real, né? Esses caras aí que fazem esse tipo de golpe. Fica a dica aí também, né, Debugado? Fica a dica. O que mais? Fica a dica. 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 Fica a dica.